Bem cedo, às 5h50 da manhã, a primeira dupla já estava pronta na Praça Presidente Getúlio Vargas para iniciar a ultramaratona. A maioria da população ainda dormia e os corredores deixavam a cidade. Em pouco tempo, ganharam o asfalto da BR-158. São atletas da Acorpato, Associação dos Corredores de Pato Branco. De Pato Branco a Três Pinheiros, onde vai ser encerrada a ultramaratona de revezamento, são 130 quilômetros. A distância foi dividida em 10 trechos, entre 10 e 15 quilômetros cada. A Mariana e a Jusceli vão fazer o terceiro trecho. Neste ponto da BR-158, a dupla Jusceli Veronese e Mariana Osteto aguardavam a dupla que fazia o trecho anterior. Elas foram escaladas para o terceiro trecho. É um incentivo para todos que estão participando e incentivar as pessoas que todas conseguem. Não tem melhor tempo, não tem melhor ritmo para correr. É o melhor de si que você vai dar para fazer o ritmo da equipe. Tem gente que chama de loucura, mas a gente acorda cedo para vir encontrar o pessoal, se divertir. É muito bom, a gente gosta disso. Correr é um divertimento? Isso aí, é um divertimento, com certeza. É muito bom. A chegada da dupla Henrique e Gelson neste ponto estava prevista para 7h55, mas foi um pouco antes, 7h47. Ao chegar, eles passaram os relógios para a Jusceli e a Mariana, que saíram para cumprir o trecho delas no tempo previsto. Henrique e Gelson pegaram um trajeto com descida e subida. O tempo foi excelente. A gente pegou um percurso ali de 4 quilômetros, uma subida intensa, mas foi dentro do esperado, sim, o nosso tempo. É um trajeto que exige bastante concentração. Então, eu e meu colega administramos bastante na descida, tentamos manter um ritmo que fosse confortável e também forte, para tentar adiantar o tempo. E aí, já na subida, quando passou a ponta ali, aí começa a cabeça. Você tem que editar um ritmo que o teu coração consiga aguentar ali e você vem. Porque a gente se preocupa muito com o tempo, a gente não pode deixar nosso colega terminar muito tarde. Então, a gente vinha sempre administrando, cuidando um do outro, sempre, apesar de não estar conversando, a gente vai escutando a respiração. Se um ficou fogante ou não, a gente vai administrando, né? A chegada em Três Pinheiros está prevista para as 4h55 desta segunda-feira. Ao todo, cerca de 11 horas, para vencer os 130 quilômetros.